Os gols do Palmeiras aí, meu querido Cascão. Vai, toca o hino do Corinthians antes, Cascão. Salve o Corinthians. Qual é a ligação? Pô, 14 jogos, só perdeu o... É, de 14, mas é, sabia, né? Não, tudo bem, mas ganhou, 13. Eu que não podia perder. Não, mas 14 jogos, Upa, quem tava aí? Toca o hino de novo. Então, campeão. Salve o Corinthians. Toca o hino de novo. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. Há um tempo atrás era salve mesmo. Há um tempo atrás era salve. Vamos lá, então. Não, tem o salve o Corinthians assim, Cairão. Porque sem Corinthians não tem campeonato. Sem Corinthians não tem nem televisão.